Cara, muito se fala aí agora do Cristiano Ronaldo sair da Juventus, que ele pode voltar porque é o Madrid, o Messi a gente já discute há um bom tempo que o Messi quer deixar o Barcelona, mas inclusive os dirigentes da Juventus falaram que o Cristiano não vai sair, você acha que seria bom uma saída dele tanto para a Juventus quanto para ele mesmo? O que você acha aí do futuro do Robozão? Ah cara, eu acho que para a Juventus talvez seria bom por questões financeiras, eu não cheguei a ver matérias inteiras, só que eu vi já depoimentos de pessoas da Juventus, isso pelo Twitter, falando de que a Juventus, como posso dizer, acho que achou que ia alcançar outro patamar com a chegada do Cristiano Ronaldo, conquistar a Champions League, ser mais dominante e não aconteceu nenhum nem outro, você veja aqui por exemplo, a Champions League não chegou nem perto de ganhar e na Itália está tendo aí a subida da Inter de Milão, o Milan também está começando a se ajeitar, teve a crescente da Atalanta aí na última temporada, então parece que a Juventus por não alcançar as expectativas também não ia fazer muita força para manter o Cristiano Ronaldo, que também não é um jogador barato, né? Agora cara, assim, para o Cristiano Ronaldo, não sei se seria bom para ele, né? A gente sabe que ele é um cara que é, como posso dizer, movido a desafios, né? Então, voltar para o Real Madrid pode ser bom para ele, mas acho que qualquer clube que ele for vai ser bom. Ah cara, não sei se é uma boa o Cristiano Ronaldo voltar para o Real Madrid, acho que ele já escreveu a história dele lá, não teria muito o porquê ele voltar, inclusive o Real Madrid está passando por um processo de reestruturação, aparentemente o Zidane vai deixar o clube no fim da temporada, vai entrar o Joaquim Loh, né, da seleção alemã, inclusive na seleção ele abriu um pouco mão dos jogadores mais experientes, acredito que ele deva fazer algo parecido no Real Madrid, eu acho que o futuro mais interessante para o Cristiano Ronaldo, não é porque eu gosto do clube, mas seria o Manchester United, seria o Manchester, é lógico, não, mas eu vou até argumentar aqui, foi até parecido com o que o Bruno Formiga falou num vídeo, mais ou menos nesse tema, que cara, o Manchester faz oito anos que não ganha um título em inglês. O Cristiano Ronaldo ir para um Real Madrid, onde ele seria praticamente obrigado a ganhar uma Champions League, ou se ele fosse para um PSG, na própria Juventus ele está sofrendo isso, ele foi contratado para a Juventus ganhar a Champions, e ele não está conseguindo fazer, apesar do vice de futebol lá da Juventus, o Fábio Picari, acho que é esse o nome dele, falar que o Cristiano Ronaldo não vai sair, é Paratice o nome do Fábio Paratice, o Cristiano Ronaldo não vai sair, que eles nem pensam nisso. Cara, no United ele ia ter a missão de fazer o United ganhar pelo menos um campeonato inglês na próxima temporada. Eu acho que é um objetivo um pouco mais palpável, eu acho que não é tão difícil assim fazer o United ganhar um campeonato inglês, mesmo com a dominância aí do City, do Liverpool nos últimos anos. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ia dar uma balada ali, o United nessa temporada já é FC líder, acho que com a figura dele ia ser bem importante. Não sei se você pensa diferente, ou se teria até um outro clube sem ser United ou Real Madrid que seriam bons para ele. Não, eu concordo completamente de que não seria legal a volta dele para o Real Madrid, concordo com tudo que você falou, cara, já fez a história dele lá, o Real Madrid acho que não é hora de ficar se agarrando a velhos ídolos, não que o Ronaldo seja velho, apesar de ter idade avançada, ele ainda tem um físico de, sei lá, um cara de 25 anos. Sim. Mas assim, você entendeu o que dizer, né? Aham, com certeza. Concordo, o Real Madrid é hora de reestruturar o time, dar uma renovada, e o United eu acho que seria uma boa, né, ele já é um cara que conhece o clube, já tem muito carinho da torcida. No PSG, cara, o PSG é uma incógnita, né, porque tem muita coisa que acontece no PSG, já estão querendo o Messi, assim, a gente sabe que já é um desejo do PSG, que eles queriam muito ter Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar, né. Daí eu acho que não contaria com o Mbappé, porque não ia dar pra, por causa do fair play financeiro e tudo mais, né, então talvez seria com uma venda do Mbappé. Talvez até aconteça essa temporada também, né. Então, só que eu não sei, seria muito louco, né, cara, ver o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar juntos. Mas aquilo também, eu acho que pro PSG talvez iam esperar muito do Cristiano Ronaldo e do Messi também, já fora do seu auge, né, que acho que a gente concorda aqui que não é mais o auge nenhum dos dois. Ah, não, nem perto. É, nem perto. Não sei, cara, não sei se derre... Acho que ainda não é hora também dele já pensar ir pra um time pra ficar de boa, sabe, curtir a vida, ter, tipo, um esporte que foi o time que revelou ele, ou até algum time, sei lá, da América do Norte também, que ele é muito cogitado lá nos Estados Unidos. Pensando em algum outro time da Europa, cara, além de United e de PSG, difícil, cara. Talvez um City, pelo dinheiro. Sim, eu acho que o City tá mais pra pegar o Messi do que pegar o Cristiano Ronaldo, até pelo Guardiola. O projeto do City é muito parecido com o que foi o do Barcelona há 12, 13 anos atrás. E aí E aí Vamos lá.